E aí, povo? Será que é que vai dar certo? Tô tentando transmitir pro YouTube, mas o YouTube tá cagando na minha cabeça hoje. Vamos prosseguir na nossa construção da base, como vocês podem perceber, o vídeo anterior que tá lá no YouTube. É, tinha apenas nada nessa base, nesse local. Agora a gente já tá com essa base bonitinha, bonitona. E bora terminar de construir, terminar de... Eu não transmiti o resto porque foi basicamente farm. E eu, pra construir base, sou chata pra caralho. Então, bora lá. Já tem alguns materiais, vamos ver o que que eu consigo fazer. Essa é a nossa basezinha, tá? Tentei fazer um pouquinho diferente da que era, que era... Mais ou menos uma casa, eu tentei fazer um troço bem grande aqui. Com esse telhado diferente. Deu um trabalho da porra fazer isso. Nós estamos aí. Vamos modificar um pouco isso daqui. Tô passando a base toda pra ter três, porque eu acho muito bonito esse material. Muito bonito mesmo. E eu tenho alguns materiais aqui. Primeiro eu vou tirar essa roupinha, porque ela pesa pra caramba. Tá bom. Tá bom. Tem um cachorro aqui, né? Não é isso mesmo. Tá bom. Tá bom. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?